E nós já estamos aqui no estúdio com a Cátia Lintanã. Oi, Cátia Lintanã. Oi, Cátia Lintanã. Boa tarde pra você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde pra todo mundo. Isso porque o governo federal deve anunciar aumento de impostos em todo o país, o que deve refletir diretamente nos combustíveis, mas parece que esse anúncio foi adiado pra amanhã, é isso? Isso mesmo. Agora há poucos minutos desse anúncio acontecer, o governo disse que vai fazer isso provavelmente amanhã. Lembrando que o governo tem até o dia 22 pra apresentar esse relatório, então tem um tempo pra fazer isso. Mas fica pra amanhã o anúncio do aumento de impostos pra fechar as contas públicas deste ano. Isso porque a meta de déficit no orçamento era de 139 milhões de reais. Só que o mercado financeiro já prevê um rombo de 145 milhões. Até agora, a informação é de que o reajuste vai ser no PIS-COFINS, que impacta no valor dos combustíveis, gasolina, diesel e talvez o etanol. Pelo menos 10 centavos a mais no preço do litro da gasolina pra compensar esse prejuízo. Existe também a possibilidade de aumento do CID, que é uma contribuição sobre o combustível, e ainda o aumento do IOF sobre algumas operações. A divulgação da decisão final, quando for feita, a medida, pelo menos, do PIS-COFINS, entra em vigor imediatamente. Do CID demora um pouco mais. E essa, como é que a gente fala, né? Esse adiá... Eles adiaram por quê? Esse adiamento. Isso, o adiamento aconteceu por quê? Não entraram ainda em consenso sobre a extensão do PIS-COFINS sobre o combustível. Tá certo, então. Então, decidindo, aí amanhã a gente fala. Então, a gente fica aguardando, né? Esse anúncio. Obrigada, Cátia, pela sua participação. Até mais. Até, Juliana. Tchau, tchau. Tchau.